A Arábia Saudita aponta a necessidade de reduzir a produção de petróleo para equilibrar o mercado. Os preços da matéria-prima reagiram em alta ao anúncio feito esta segunda-feira pelo ministro da Energia deste país. A análise técnica do secretário da OPEP e do nosso Comitê Técnico Conjunto, baseada nos dados da Agência Internacional de Energia e do EIA, diz-nos que vamos ter de reduzir a oferta em um milhão de barris por dia em relação aos níveis de outubro. O petróleo voltou a negociar em terreno positivo esta segunda-feira depois do anúncio. O preço do barril de Brent subia mais de 2%. Preços do petróleo mais altos vão ajudar a Arábia Saudita a equilibrar os seus orçamentos numa altura em que Riad continua sob forte pressão diplomática por causa do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Mas a subida do preço do petróleo será um golpe para os consumidores.